Em Quirinópolis, um homem de 28 anos foi preso por tentativa de homicídio contra o próprio sobrinho, uma adolescente de 15 anos. Tudo teria começado com uma briga. O Vinícius Coline está de volta agora com esse assunto aí. Qual foi o motivo dessa briga, hein, Coline? Pois é, Tiago, o motivo foi um celular, que daqui a pouquinho eu explico melhor. Essa vítima tem 15 anos e o suspeito, o autor, tem 25 anos. De acordo com as informações da Polícia Militar, a mãe teria recebido uma ligação dizendo que o filho teria sido esfaqueado pelo próprio tio. Esse tio e o filho dela estavam na casa dos avós. A Polícia Militar foi até o local, conseguiu prender esse suspeito, que assumiu a autoria do crime, e ele alegou que tinha discutido com o sobrinho porque ele estava usando o celular de um dos avós para pedir drogas lá na cidade, lá em Quirinópolis. Nesse momento, o sobrinho teria empurrado e xingado esse tio que pegou uma faca na cozinha e esfaqueou o sobrinho que estava no quarto. O estado de saúde do adolescente não foi divulgado, mas ele foi resgatado pela própria mãe e levado ao hospital lá de Quirinópolis, Tiago. Obrigado por sua participação, Vinícius. Até mais!